Chegou atrasado, pai. Olha aí, meu amigo, a TV tá pedindo lá, assinatura no canal, hein? Não esqueça, por favor, deixa teu like, faz o compartilhamento e assina o canal. Cada vez que você assinar, toca aqui no pretinho, que é o sino. E aí, você vai estabilitando o sino para receber as novas notificações deste canal. Este canal só te passa informações gratuitamente a troco de nada, apenas do teu like, meu irmão. Tu é muito egoísta quando tu assiste os vídeos e que sai de fininho e não assina o canal. Que não deixe o teu comentário, viu? Porque é através dos teus comentários que eu posso te incentivar a tu ter novos conhecimentos das tuas dúvidas. Da dúvida do teu colega, a dúvida do teu amigo, a dúvida do teu vizinho. A dúvida do criador de pássaro preto que cria sem experiência. Então, as pessoas que realmente assistem os vídeos deste canal, por favor, deixa o teu like, deixa o compartilhamento, assina o canal e habilite o sino para tu assistir essas revoadas lindas e maravilhosas na hora que você quiser. Você vê aí, quanto é gostoso, você vê o seu pastor vir e voltar aonde quiser, quando quiser, no momento que ele desejar, para te satisfazer o desejo 10, 12, 15, 20, 30 vezes. Isto é maravilhoso, meu irmão. Isto é muito gostoso. Então, meu irmão, não esqueça do like, olha o compartilhamento e assina o canal. Toca no pretinho e habilita que é o sino, que vai realmente ter aquela influência. Então, para ela dar mais umas bicadas, eu vou passar aqui por perto. Ih, rapaz, ela não aguenta ver, né preta? Não aguenta ver, né, pai? É o papai vacilar aqui, eu dar um cacete mesmo, né? Ô, pai, é pra que é isso? O que for, pai, o papai está fazendo aqui só um tempo para que você tenha noção qual é a reação do seu pastor. Por que ele faz isso? É uma forma de se estressar. Porque o próprio pastor fica estressado, como você que é o dono, por certas atitudes. Reprimir ou preender o bichinho dentro de uma gaiola de 75 centímetros. Como essa é um exemplo. Mas não dê esse tipo de liberdade como eu costumo dar. Cara, é maravilhoso. Faça experiência. Veja como é gostoso você fazer isso. soltar o teu pato assim e dar liberdade pra ele na hora que você quiser, quando quiser e na hora que você puder. Mas quando você tirar o momento pra fazer isso, tem que tomar cuidado com a fórmula de você preparar uma gaiola pra ele. Você viu o pau que ela me deu aqui no pé do ouvido, meu? Deu uma cacetada na orelha. Foi, preta? Aí eu dei uma volta longa, papai. Eu voei aí quase 20 metros, papai. É, foi, fiz um voo redondo aí no quadrado da sala. Não foi, preta? Então, o que eu ia indicando é que o puleiro, você tem que tomar muito cuidado. Botar um puleiro que esteja entrelaçado com essa posição, como está aqui na gaiola. Mas tem que ter um corte bem profundo, porque se você deixar ele raso, no impacto de voo, ela vindo de lá pra cá e tocar na parte da porta, daqui pra cá, o que a cara vai fazer? Não quer bater essa porta, pode abrir, o puleiro se desarma e aqui bate. Aí você já causou um problema, entendeu? Vai criar um trauma na sua ave, vai criar um grande trauma, porque ela pode ser atacada pela pancada da porta, ela pode ficar com a perna presa, pode se machucar, pode quebrar a perna e levar realmente a uma fratura exposta. Então, você tem que preparar tudo com prevenção, meu amigo. Tudo que eu falo neste canal é tudo na base da prevenção. É prevenção por todos os obstáculos que você se movimenta em defesa dessa ave. O que você tem que fazer em proteção a eles é a mesma proteção e o cuidado que você tem com a sua família. Trate com carinho, com muita segurança e não perca tempo em dizer Vou fazer uma coisa e que o pássaro que se dane. Não, pelo contrário. Faça tudo com amor e carinho. Do jeito que ele gosta de se pôr, de estar ou de conviver com você, ele te passa a informação das relações que ele deseja. De tudo o que é preciso de dicas a respeito do nosso dia a dia. Então, veja ela aí, se coçando. Olha as penas, que linda como ela está. Olha as pulmagens dela. Olha as penas, que linda como ela está. Eu estou agrippado. Meu Deus, já resolveu em mandar. Vamos lá. Oi Prepa O papai tá ruim dessa gripe Fala aí pro papai Pai, eu já vi Gente pior do que você Rapaz, não escapar Melhor do que você não escapar Cuidado, senão você não escapar dessa Então, meu irmão Voltando ao trabalho Que nós estávamos fazendo e falando A respeito da competição Dos pássaros O ambiente A realidade Do contato, do dia a dia Se você trabalhar Suas aves conversando Dando ordens De comando Indicando Qualquer tipo de fórmula de expressão Que você venha utilizar Ela faz Por você Tudo o que for necessário Basta Você Utilizar Aquela frase que eu sempre falo Conquiste A tua árvore primeiro Não adianta Você colocar a árvore na canhola Não tem que tomar Ai, caramba Não queria É preta E ai, meu irmão Valeu ai Entramos Em acordo Né, preta Vamos dar continuidade Ai, galera Não esqueçam do like O compartilhamento E a assinatura do canal Habilite o sino Pra que você possa ajudar Esse canal A se desenvolver Bem mais rápido Porque Esse canal promete Esse canal Assume E passa As coordenadas corretas As dicas De reprodução De como você Adestrar os seus pássaros De que maneira Você tem que trabalhar Os seus pássaros Qualquer Eles que sejam Qualquer espécie de ave Dá pra você trabalhar Dessa forma Com carinho Com coerência Com qualidade E com esse tipo De adestramento Você consegue Fazer Tudo Com êxito Com um bom trabalho E desenvolvendo Esse tipo De técnicas Você consegue Ter êxito Resultados E com mais Platicidade E com Quais são as instruções Corretas De que você deve Usar Nas suas atividades Qual é o desempenho Qual o resultado Que você vai ter Em cima disso Meu amigo Muito obrigado Um abraço Um beijo no coração E fica com Deus E você vai ter